Oh, meu parceiro de minha voz, obrigado por essa linda posta Ela foi embora, só me deixou o meu violão Ando com os olhos vermelhos de tanto chorar, isso é paixão Se eu ligo pra ela, ela me responde e não falta não É mais uma pancada, aumenta nas mágoas do meu coração É mais uma pancada, aumenta nas mágoas do meu coração Chega de sofrer, chega de chorar, meu Deus Por alguém que não quer saber de mim Vou pegar meu carro, sair pra balada Vou tomar cerveja até o sol arraiar Vou pegar meu carro, sair pra balada Vou tomar cerveja até o sol arraiar Ela foi embora, só me deixou o meu violão Ando com os olhos vermelhos de tanto chorar, isso é paixão Se eu ligo pra ela, ela me responde e não falta não É mais uma pancada, aumenta nas mágoas do meu coração É mais uma pancada, aumenta nas mágoas do meu coração Chega de sofrer, chega de chorar, meu Deus Por alguém que não quer saber de mim Vou pegar meu carro, sair pra balada Vou tomar cerveja até o sol arraiar Vou pegar meu carro, sair pra balada Vou tomar cerveja até o sol arraiar Vou pegar meu carro, sair pra balada Vou tomar cerveja até o sol arraiar Vou pegar meu carro, sair pra balada Vou pegar meu carro, sair pra balada Tô aqui outra vez, de frente ao espelho Com os olhos vermelhos, de tanto chorar Choro por alguém, que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando Sofrendo por ela, sim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando Sofrendo por ela, sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Saudade de alguém Alguém que foi embora Eu nem sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido que ela em mim deixou Só ela foi embora Só ela foi embora Mas a saudade ficou Choro por alguém, que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando Sofrendo por ela, sim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando Sofrendo por ela, sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido que ela em mim deixou Só ela foi embora Mas a saudade ficou Eu choro, 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 choro Eu choro, choro, choro Mas ela nem vem Bebo, bebo, bebo Saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido que ela em mim deixou Só ela foi embora Mas a saudade ficou Onde ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz-lhe que estava carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem outro em seu lugar Diz-lhe que estava carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem outro em seu lugar 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 As flores que eu mandei pra ela, ela jogou A carta que eu escrevi pra ela, não me respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone ela já não atende, porque sabe que sou eu No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou tomar pinga para acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou tomar pinga para acalmar meu coração As flores que eu mandei pra ela, ela jogou A carta que eu escrevi pra ela, não me respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone ela já não atende, porque sabe que sou eu No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou tomar pinga para acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou tomar pinga para acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou tomar pinga para acalmar meu coração No bar da esquina No bar da esquina vou afogar a minha dor No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou tomar pinga para acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou tomar pinga para acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Eu não quero dar a minha dor Para a minha dor Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri